Fala galera do canal. Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou jogar aqui Badwars. Não sei se é a senhora que fala, tá? Badwars. Ah, eu chamo de Badwars. E hoje nós vamos jogar, primeira vez que eu tô jogando, tá galera? E eu tenho um nome no apelido, né, que se fala, lá nele. Eu comecei a jogar ele hoje. Vamos jogar aqui. Vamos ver. Baixar o fogo. Ah, toma banho. Não, não quero nada. E clique para entrar no jogo. Vamos lá. E galera, eu tô gravando no... Vou bezer, né? Vou aplicar aqui pra levar aqui. Ixi, a gente tá matando. A gente tá matando. Uhuuu. Nossa. Um monte de selo aqui. Mas não é hoje. No shopping é duro. É isso, galera. Achei que tem um baile branco. Um baile branco. Um duro. Não tem nada na caixa. Vou gravar vídeo da Bienal, galera. Acho que vocês vão ver muitas coisas divertidas. Eu vou pro Bienal com o pai da garota que joga esse jogo também. Maria Júlia, mas não sei o apelido dela. Depois eu vou perguntar ela e eu falo pra vocês. Eu vou pro pai dela na Bienal, galera. Olha uma cama. Uau. Chique. Não tem nada de você. Ai, eu vou deixar aqui, gente. Pode estar aqui. Vai trocar, filho. Vai rodar aqui e desrosquear. E desrosquear o cílo. Tirar pra tá ouvindo o cílo. Eu vou deixar com o breque . Tá de sacanagem. É engraçado. 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 Já tem um bruxo. Já tem dogma. Dois diamantes. Eu tenho quantos diamantes? Zero. Não tenho nen modest. 없는. São os qualsas. Nós temos. Olha a cara do moleque Olha a cara Olha a cara Olha a cara Olha a cara O que é que eu queria fazer, mãe? Não vou fazer nada O que é que tem que ser, porra? É neto, sobrinho O baú O baú Caraca Nada mais Ele deixou uma caixa pra mim, cara Peguei 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 24 pontos Seu desgraçado Filho da mãe Filho da mãe Desgraçado Aí Quem está excluindo Sai daqui Vou te matar Sai Ui, o negócio ali, o negócio. O negócio é coroa. Vai dar guerra. Lucas, sim, inteligente. Ah, inteligente. O cara dele. Aí, eu vou deletar as coisas pra mim. Vou te dar um coito. Galera, acho que eu vou terminar esse vídeo. E eu vou ver a última coisa aqui que eu vou ver. O cara, por favor, deixa alguma coisa lá, mano. Por quê? O bloco marido. Loja própria. Própria. O que eu já tenho essa bosta? A. A. Não, não. Vou comprar. Deixa eu ver. Bloco, 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 bloco. Lido. Ah. Escada. Não. Bloco. Ah, bloco, sei lá. Bloco. Dei a... É pro... Balde, tente, torre. Por favor, torre. 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 E aí, cara lá, o Edinho Marcelo. Comprar. Que caça, mano. Eu comprei torre. Torre. E lá, Silvio Santos. Gente, mano. E aí, brigadão. E aí, brigadão. E aí, brigadão. Sabe daí, eu vou te dar um coice. Ah, tá vendo pra mim. Não. Pra sentir engraçado. E aí, brigadão. Galera, acho que eu vou terminar esse vídeo. Eita. Terminou esse vídeo. E aqui, ele... Ele... Meu boneco. Não, tchau. E aí, brigadão.